E aí galera, bem-vindos novamente ao Canadá com Leite Quente. Hoje o assunto é como você pode se preparar para aplicar para uma entrevista no Quebec. Então confere aí! Galera, antes de tudo fica a pergunta para vocês mesmos. Você conhece o mercado de trabalho Quebec? Você sabe como é que ele funciona? Uhum, difícil, né? Então o que acontece? Eu recomendo muito vocês irem no site do Gianni Bueno, que é o Pureno Hot Dog. Lá tem dicas infalíveis para você preparar um bom currículo e aplicar a vagas aqui do Quebec. Lembre-se, a questão de atirar para todo lado por volume não se aplica aqui no Quebec. No Brasil temos profissionais generalistas e aqui o mercado de trabalho é mais focado para especialista. Não que não tenha generalista, que é o meu caso por sinal. Eu vim aqui e eu sou generalista. Todo mundo tem um projeto ou uma função específica. A minha função é multi-cliente. Só para ter uma ideia. Então existe sim generalista aqui. Só é um pouquinho mais difícil. Então pesquisa nos sites de oferta de emprego do Canadá. Tem o Workopolis, que é um dos mais utilizados. Tem mais outros aí. Mas só que eu fiz uma... Eu bolei uma estratégia um pouco diferente. Eu fui pesquisar no Emploar Quebec também. E pesquisei quais eram as top 10 empresas do Quebec para se trabalhar com TI. E eu apliquei diretamente no site deles. Lógico que daí o teu perfil tem que bater com o que a empresa está pedindo. Mas se bate, você aplica. E eles respondem. Não é que nem o RH no Brasil que fica acumulando CV e não te dá resposta nenhuma. Aqui eles te dão uma resposta. Recebi seu currículo, vou analisar. Se for bom, nós vamos entrar em contato novamente. É bem diferente. E por que eu pesquisei só nas top 10? Porque uma empresa tem que ter bala na gula para trazer um imigrante para cá. Não é barato. Por dois motivos. Primeiro, você tem os custos do governo com a imigração. Que gira em torno de 1.000 dólares, 1.500 dólares para o aplicante principal. E mais 1.000 dólares para cada acompanhante. Então, imagine uma família de cinco pessoas vindo para cá. O custo que não é para uma empresa. Somente uma empresa grande, que isso aí sai no xixi, tem dinheiro para bancar isso aí. E outra é a confiabilidade de uma empresa dessa. De não te dar um cano. De você vir aqui e ver que é um verdadeiro arnaque. Que eles chamam. Que é um mandraque. É o tal do Mickey. Preparar um bom CV. Um bom currículo. O formato é um pouco diferente. O pessoal do Canadá agora, do Pode Deixar, já deu bastante dicas sobre isso. Eu já falei aqui antes. Mesmo a equipe do Montreal, na real, que tinha o Márcio e mais uma galera lá que fazia um trabalho legal. Eles têm um site no YouTube. Vocês podem conferir aí. Tem uns vídeos bem informativos, bem legal. E eu recebi, lógico, uma força. Minha colega Laís. Lá dos grupos de Facebook da vida. Facebook, infelizmente, é um caminhão de merda. O que você vê de coisa lá, meu Deus do céu. Mas volta e meia, aparece uma mão abençoada. Que te dá realmente uma força e te dá uma dica boa. Mas é difícil. Ela me ajudou a formatar o CV. Eu apliquei, inclusive, para a empresa que ela trabalhava. Fiz a entrevista. Mas, infelizmente, a outra empresa, a CVI, acabou me contratando muito mais rápido. Startou o processo mais rápido. Aí, lógico, eu tive que descartar as outras opções. Como eu falei para vocês em outro vídeo, eu apliquei 17 vagas. Eu recebi 14 retornos e fiz 3 entrevistas em um mês. Para vocês verem como demanda de profissional de TI aqui. Recentemente, agora, em janeiro de 2019, saiu uma pesquisa do Quebec que faltam 4.600 profissionais de TI só no Quebec. Então, para quem trabalha com TI aí, é uma boa dica. Para quem é de outra área de formação, de repente faz um tecnólogo de 2 anos e meio. É um puta do investimento e ainda te abre uma porta grande aqui. Se bem que eles exigem... Exigem não. Eles preferem contratar uma pessoa bem experiente aqui para o mercado. Que já fique resolvendo o problema. Mas, se você for júnior, dependendo do mercado, da especialização, eles vão te contratar porque não está formando esse número de pessoas no mesmo volume que a demanda. Então, vai imigrante mesmo. Lembre-se do seguinte. Você está concorrendo com o mundo inteiro. Então, não fique decepcionado se te fizeram uma entrevista e você não passar. É normal. Isso acontece. Lembre-se. O Canadá hoje é um foco de muita gente do mundo inteiro. E o Brasil ocupa uma pequena, pequenininha parcela de imigrantes que estão vindo para o Canadá. Vocês podem até conferir aí em outros sites, etc. As estatísticas, porque eu não tenho uma noção exata. Bom, questão salarial. Aí depende da província que você vai. A sua experiência no Brasil, em teoria, não vale porra nenhuma. Desculpa aí, mas não vale bosta nenhuma. Mas eles consideram o tempo mais ou menos de trabalho, desde que seja comprovado com uma carta dos seus antigos empregadores. E eles ligam para o RH para saber se você realmente trabalhou lá e fez aquilo. Para evitar fraudes. E mesmo assim, eu soube de gente que fraudou o currículo, combinou com não sei o quê, que daí falou tudo o que eles queriam ouvir e veio para cá. E o cara não sabia porra nenhuma daquilo que ele falou. Mas está aí. E o canadense é muito polido para mandar tomar naquele lugar e mandar o cara para o Brasil de novo. Então calcule uma média da região que você vai morar. Tem sites que você vai lá e quanto é um salário no arquiteto, ele te dá a média. Quanto é o salário de um enfermeiro, de um profissional de TI, de um veterinário, tem tudo lá. E daí você pode começar pedindo um salário médio. É óbvio que você tem alguns momentos em que você vai confrontar com colegas que dão mais do que você, mas veja, eles podem ser quebeca, nascido aqui, tem experiência comprovada, você não tem nada. Você não é nada, você está começando, você é piru de fora. Então toma cuidado. Tem lugar que 40 mil, 50 mil dólares é um bom salário, para começar, mas por exemplo, para Vancouver e Toronto, você vai passar fome com esse salário. Então toma cuidado. Como que você vai negociar isso? E aí que entra a questão lá da exploração que eles estão tendo dos imigrantes que principalmente querem ir para o lado britânico. Então toma cuidado. Entrevista. Aí vocês tomam cuidado, porque é o seguinte, tudo que você escrever, eles vão te questionar e eles têm base para suportar aquilo que eles estão te questionando. Então, por exemplo, a primeira coisa que eles perguntam é o idioma. Eu coloquei no meu currículo inglês, francês, espanhol e português como língua materna. Eu fiz mais de uma hora de entrevista, eu só não fiz entrevista em português, mas fiz nos outros três idiomas. Então eles perguntam. Não adianta querer passar o miguete nem no Brasil e encher o currículo. Quanto mais específico, melhor. Eles perguntam detalhes do que você declarou. Normalmente é acompanhado de alguém do RH, algum especialista e até mesmo diretor da empresa. Porque aqui é tudo meio nivelado. Não tem aquele negócio de sou diretor, faço o que eu quero. Ih, cala a boca. Não, não tem. O que não tem? Os caras comem marmita do lado da gente. Eles só têm uma função que exige um pouco mais de responsabilidade. Mas eles são pessoas normais e eles não deixam que isso suba a cabeça. Isso era uma coisa que estava me irritando demais no Brasil. Esse negócio de chefe de cozinha que não sabe cozinhar. É um saco isso. Aqui, não. Aqui o pessoal que é chefe já passou por todos os degrais possíveis e quando está lá é porque realmente manja do negócio. Pelo menos é a primeira impressão que eu tive. Não sei com relação a outros lugares e outras empresas. Uma das coisas que é muito interessante do Canadense e do Quebec é comprovar tudo o que você disse. Então, se ele perguntar para você Ah, você aqui tem 5 anos de experiência. Você tem mesmo? Ah, como é que você faz para resolver XYZ? Tem que ser assim e no idioma que eles estão te entrevistando. Então, aí vem a barreira do idioma. Você tem que ter vocabulário para explicar o seu trabalho. Ok? Então, toma cuidado. Não fala aquilo que você não faz ou que você não tem domínio. Toma cuidado para separar nível básico, médio e intermediário. Isso pode ser uma armadilha contra você. O técnico vai te pôr na parede. Às vezes não existe uma resposta exata. Existem várias respostas. Mas você já tem que ter vivido isso. Já tem que ter experiência. Tem os migué que você dá no Brasil que também servem de ajuda. Tipo, ó, no último caso dá para fazer isso. E o cara vai lá e vai anotando tudo o que você fala. Para ver se realmente faz sentido. Eles têm perguntas estranhas. Isso é normal. O Quebec é curioso. Não é que ele é... Assim, ele é muito polido, mas ele é muito curioso. E ele se acha no direito de saber o profissional que ele está contratando. Eu faria o mesmo. Eu faria até pior. Eu faria uma prova. Tipo, ia botar, mandar o cara para uma prova. Me responde em 15 minutos aqui e me manda. O cara realmente sabe se ele sabe fazer. Aí eles perguntam. Ah, por que a nossa cidade? Você sabe que aqui esfriou para cacete, né? No caso de Saguenay. Eu falei, sim, é uma cidade pequena, etc. Eu procuro mais qualidade de vida. Então, acho que é uma boa oportunidade para começar, etc. Por que a nossa empresa? Eles perguntam também. Aí eu comentei na época. Olha, por que a empresa de vocês? Simples, porque vocês são os top 10 na América do Norte. Vocês são as melhores, uma das melhores empresas para trabalhar. Então, isso para mim, para a minha carreira é muito importante. Pergunta se você quer ter mais filhos ou não. No Brasil, isso soa até estranho. A pessoa vai falar, vai falar ou vai mentir, né? Fala, não, eu não quero ter filhos, não sei o que, né? Para não se comprometer com o funcionário que vai tirar licença. Aqui não. Se o cara falar, eu quero ter 10 filhos. Opa, beleza, venha. Nós precisamos de criança no nosso país. É diferente a mentalidade. Por exemplo, qual é a sua rotina de lazer? O que você faz da vida, né? Você vai andar de skate, pular de paraquedas, vai tocar guitarra, jogar futebol. Enfim, eles são curiosos, né? E uma das perguntas que vocês têm que realmente se preparar é, por que você saiu da empresa XYZ? Porque eles podem pedir isso para você, daí você fala, não, eu saí porque eu quis sair. Beleza. Aí, quando eu pedi a tua comprovação, eles ligam no RH lá da tua empresa e a empresa fala, não, ele saiu porque a gente mandou ele embora, ele estava cometendo erros aqui, etc. Aí, ó. Então, toma cuidado com o que você vai falar. Seja sincero, tá? A sinceridade não custa caro. E uma coisa que eles gostam bastante é, façam perguntas inteligentes. Do tipo, quais são os meus benefícios? Como é que funciona o esquema de férias? Se tem atividades intra-grupo na equipe? Enfim, um monte de perguntas inteligentes. Não vai fazer pergunta idiota de qual é a hora do almoço, né? Você já deveria saber disso, como é que funciona a cultura do mercado de trabalho local. Por isso que eu fiz aquela primeira pergunta. Você conhece o mercado, o que é beca? É isso aí, galera. Desculpe o vídeo longo, mas era necessário. Tem muito mais informações que eu não estou colocando aqui, óbvio, né? E se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, comentem. É muito importante comentar, fazer perguntas, né? Eu estou aqui, eu posso passar essa experiência para vocês. E toda a parte de trâmite, de documentação, uma vez que eu fui aprovado por uma vaga, etc. Eu vou falar nos próximos vídeos. E tem muita documentação para providenciar antes de efetivamente chegar aqui. Beleza? Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho